Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos e o pessoal que vem se inscrevendo aqui no canal, e também a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa. E isso pessoal, conforme eu vou podendo colocar vídeo, criando vídeo, eu vou tentando fazer uns vídeos aqui para o canal, beleza? Bom, galera, olha só que interessante, né? Vou mostrar para vocês a tabela dos cursos em videoaula, que o pessoal está com dúvida aí, né? Sobre os cursos, né? Referente aí, qual curso adquirir para fazer uma configuração do hotspot com voucher, está aqui gente, curso número 26, ó. Curso Microtec, hotspot voucher com girador. Nesse curso, você já compra o curso, aprende a configurar o roteador Microtec. E também a fazer ali, né? Funcionar o gerador de voucher junto ao seu Microtec, tá? O curso, só para vocês entenderem, é de configuração do Microtec. Sabe por quê? Tem algumas pessoas que estão falando que querem vender voucher com Starlink. Starlink, gente, é a internet. Independente se é Starlink, se for vivo, se for chin, se for o Oi. Não importa qual seja a internet. O que importa é que você precisa ter um microtec, um roteador Microtec, para poder rotear, configurar o hotspot e gerar esses vouchers dentro do Microtec. É isso que muita gente não está conseguindo entender, parece, né? E outra, eu já fiz vários vídeos explicando uma estrutura, né? Como você deve e qual equipamento você precisa para fazer isso aí funcionar. E mesmo assim, tem, né? Algumas pessoas que mesmo vendo o vídeo, o vídeo está detalhado, a pessoa, não sei, parece que não entende. A questão, gente, está passo a passo explicado aquilo ali. O que você precisa ter? Internet. Você precisa ter depois um roteador da linha Microtec. E depois, se você for transmitir o sinal para o ambiente externo, você vai precisar ter uma antena externa, uma antena que fica no tempo. Se for para o ambiente interno, você pode colocar roteadores Wi-Fi. É difícil entender isso? Não, não é difícil. É só prestar atenção. E eu vejo que muita gente não faz isso. Mas enfim, galera, curso em vídeo aula para quem quer aprender, tenho aqui. Curso em vídeo aula para quem quer aprender a configurar um loja de balas no Microtec, tem aqui. Quer levar um curso? Vai pagar o valor X do curso. Quer levar dois cursos? Tem desconto. Quer levar o pacote completo? Tem desconto. Então, gente, aqui você realmente vai aprender com os cursos que eu criei. Esses cursos são cursos passo a passo de como você configura essa determinada situação. Se você acha que não é capaz, mesmo comprando o curso, você não é capaz de assistir as videoaulas e colocar para executar, montar ali a configuração, cara, desencana de curso e paga o serviço de configuração que é muito melhor para você, tá? Ah, não tem um tempo de ver vídeo aula. Ah, não tem um tempo de fazer tal coisa. Cara, paga o serviço e é melhor, tá? É muito melhor porque daí você contrata o serviço da pessoa, a pessoa vai configurar para você por acesso remoto. Aí você não vai precisar, né, falar que não tem tempo ou X, sei lá, enfim, cada um, cada um, né, gente? Mas aqui tá a tabela dos meus cursos, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro é, os cursos que tá nessa tabela é os cursos que estão disponíveis até o momento. É os que eu tô vendendo, né, com o pessoal que quer aprender. Então, não adianta a pessoa vir falar aqui, ah, eu quero um curso que faça isso mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, somente um curso. Não tem curso assim, gente. Cada módulo é uma situação diferente da outra. Cada módulo é um curso, né? Então, você vai ter os cursos que estão baseados nessas informações que estão aqui na sua tela que você tá vendo. Entendeu? Ah, mas eu quero comprar pelo site. Não, não dá pra comprar pelo site porque o site tá em manutenção. Entendeu? As condições que impõem sou eu, porque eu criei o conteúdo, o site e o domínio é meu, né? Eu que adquiri esse domínio do site. Então, tem hora que eu tô mexendo no site, tem hora que eu não tô mexendo, né? Depende da correria do dia a dia, né? Então, e tá bem corrido. Gente, eu vou te falar a real. Tá bem corrido pra caramba, né? O pessoal que me manda mensagem na parte da manhã tenta agendar depois da faculdade, tá? Ou um pouco mais pra tarde, enfim. Aí, né? Vai conforme a agenda das pessoas também. Mas, assim, tem que se adaptar, né? As coisas que eu consigo fazer. O que eu não consigo fazer, eu nem pego pra fazer, gente. Essa é a verdade, essa é a realidade, tá? Então, eu continuo fazendo a parte de suporte, configuração aí online pro Brasil todo, tá? E aí, é isso, né, pessoal? Sobre esse assunto, não tenho muito o que falar, né? Porque achei irrelevante ficar tocando na mesma tecla sempre, né? Os cursos de videoaula tá nessa tabela que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Sobre suporte, configuração, né? E até os cursos, você precisa entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então, quer falar comigo? Entra em contato pelo WhatsApp. Você vai, né, me chamar e vai falar o que você precisa. Se eu tiver um serviço de configuração, eu vou te passar o valor dessa configuração. Como funciona a configuração? Você vem até aqui? Não, pessoal, não vou porque muitos dos clientes estão em outros estados, né? Mesmo que estão em São Paulo Capital, eu não consigo ir porque só o tempo de eu sair, ir até você pra poder te atender, conversar, bater papo, enfim, é o tempo que eu já atendi duas ou três pessoas nesse tempo. Então, né, a ideia é o quê? É a gente trabalhar e gerenciar o nosso tempo, não desperdiçar o nosso tempo, né? Então, é isso, né, gente? Infelizmente, é dessa forma que funciona hoje, né? Ninguém vai ficar perdendo tempo, gente, né? Fica perdendo tempo indo lá pra poder fazer análise, fazer reunião. Coisa, gente, tipo, de boa. Coisa de reunião. Vamos marcar uma reunião. Isso é a coisa que já passou, gente. Tá passado isso aí, né? Vamos marcar uma reunião. Toda hora tem gente que fala assim, me adiciona aqui no WhatsApp e fala assim, vamos marcar uma reunião pra gente, né, apresentar os pontos e ver o que você consegue nos propor. Eu falo, infelizmente, né, essa reunião pra mim entra como uma consultoria, porque você vai utilizar o meu tempo, entendeu? Então a gente pode fazer isso de forma online, tá? Ah, mas vem na empresa pra você conhecer, tomar um café. Cara, de boa, muito obrigado pelo café, mas não rola, não dá pra mim na empresa, porque o tempo que eu vou até a sua empresa pra bater o papo com você, eu já atendi quatro pessoas ou cinco pessoas, dependendo do dia e da hora, entendeu? Então a gente tá aqui pra poder trabalhar e ganhar dinheiro, né? Eu creio que se você, né, assiste o meu conteúdo aqui, é porque você tá buscando ou uma renda extra, ou criar uma renda de alguma forma pra você ganhar dinheiro. Você não quer ficar perdendo tempo, né, gente? Pô, quem vai ficar perdendo tempo aí com algumas coisas que são inúteis, né? Tipo assim, pô, você precisa agilizar o seu tempo pra você fazer, com esse tempo que você tem, fazer uma grana, ganhar dinheiro, evoluir, né? Essa é a grande ideia e a grande jogada. Não adianta ficar, né, nessa conversa fiada. Essa é a verdade, tá? Vou fazer um videozinho depois na sequência sobre a Starlink, né? Acho que com tudo isso que aconteceu, teve algumas alterações no valor, né? Então quem tava pagando mil reais ali com o desconto, parece que foi pra dois e quatrocentos e ficou pra mil e quatrocentos. Ou seja, já que o Elon Musk teve que pagar uma multa gigante pro Brasil, referente ao X aí, né? O cara foi lá, né? Quem quer, o serviço do cara, vai ter que pagar o preço que tá lá, né? Porque assim, é ele que define, né? A equipe lá da SpaceX, da Starlink que define, né? Então tem muitas coisas que, viu? Às vezes o STF achando que vai quebrar o cara e tá completamente enganado, né? Porque esse dinheiro que ele pagou, daqui a pouco volta pra ele, cara. De boa. Vai voltar de boa e quem vai pagar somos nós, as pessoas que usam o serviço da Starlink ou outros serviços como o X lá, né? O Twitter, antigo Twitter, né? E tá liberado aí. E é isso. É simples assim, gente. É uma coisa básica, simples assim. Ah, quer a multa? A gente paga a multa, não tem problema não. Só que quem vai pagar de volta são o povo brasileiro que utiliza o serviço. Ponto final, é isso. Né? Aumenta os serviços, faz a plataforma X, limita na plataforma Y. E é isso. Quer? Paga? Não quer? Vai com Deus. O mundo é um mundo capitalista. O mundo é um mundo das pessoas que precisam ganhar dinheiro. Agora a pessoa fala assim, Quem não quer ganhar dinheiro? Quem vai falar assim, Não, eu não quero. Quero só ficar de boa. Mas pra você ficar de boa, você precisa comer. Você precisa beber. Você precisa ter energia pra poder, né? Tomar um banho quente. Né? Quer tomar uma cerveja geladinha? Tomar um chope? Precisa ter dinheiro. Quer comer num restaurante legal? Precisa ter dinheiro. Quer viajar? Precisa ter dinheiro. Nada é de graça, gente. Nada é de graça nesse mundo. E muitas pessoas não conseguem entender essa matemática, essa lógica, né? Porque assim, nada é de graça nesse mundo pra ninguém. Tudo tem um preço. E esse preço tá aí, pessoal. Independente do que você vai buscar ou não vai buscar, tudo tem um preço, tá? Só pra vocês entenderem essa visão do negócio, né? Então, sobre os cursos, é isso. Quem tiver interesse em adquirir o curso, fique sabendo que você vai adquirir o curso direto comigo. Direto comigo pelo WhatsApp. Ah, quero tirar uma dúvida sobre isso e isso. O que você me recomenda? Quando a pessoa vem com essa conversa de o que você me recomenda, cara, é simplesmente, muitas das vezes eu nem atendo, né? Porque é perda de tempo. Sabe por quê? Porque a pessoa quer, né? O que eu acho da situação dela pra eu poder explicar e colocar ela na linha ou o que ela deve fazer. Como que pode uma situação dessa? A mesma coisa é ligar, né? Falar com o pessoal da Apple e falar o que você acha de colocar o iPhone assim, 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 fazer isso pra isso, pra isso, pra cá. O que você acha que eu posso fazer aqui pra montar um iPhone mais atualizado que o seu? Então, essa é a conversa. Isso aí, muita gente faz essa pegadinha aí, né, gente? Pra vocês que estão vendo o vídeo e faz a pegadinha, é, aqui você com essa pegadinha você não vai, né, não vai ter êxito, não. É só pra deixar avisado aí, beleza? O que você acha disso? Bom, não sei. O que você recomenda pra isso? Não sei, né? É uma coisa chata? Cara, é coisa chata o cara te perguntar uma situação que ele sabe que você tá disponibilizando o seu contato de trabalho pras pessoas que estão buscando um trabalho, né? E a pessoa, e pessoas querem ter, tirar proveito dessa situação. Então é isso, né? É isso, pessoal. Quem tiver interesse, adquirir os cursos de vídeo aula, configuração de micro-tick, cada nome é o nome sugerido de cada curso, o valor individual de cada curso tá na tela, quer comprar dois cursos tem desconto, quer comprar três cursos tem desconto, quer comprar um pacote completo, tem descontão, né? Quer aprender a configurar micro-tick de verdade, né? Sem ficar enrolação, sem blá blá blá, sem ficar aqui, ah, DHCP é isso, tem um pacote que não sei o que. Cara, um dia que você precisar fazer a configuração rápida ali, você nem vai lembrar de porra de porra, de pacote, de nada daquilo. Você vai lá, configurou, funcionou, acabou, finish. Entendeu? As coisas tem que ser ágeis, as coisas tem que ser rápida. A gente vive num mundo capitalista, onde as pessoas não têm tempo. Quanto mais velho você fica, menos tempo você tem. A ideia é que você agilize o seu tempo pra você ganhar dinheiro e viver uma vida boa. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!